O goleiro facilita, leva mal a bola, epa, empadiram o campo, não vai ser tomada nenhuma providência por parte das autoridades e do próprio juiz da partida, o torcedor empadiu o gramado e vem fazer a festa do fim do jogo. É o final do campeonato e é preciso ser tomada uma atitude pela arbitragem ou mesmo pelo posicionamento presente ao estádio. Obrigado.